Música Tudo bom? Michael Pearl aqui, e atrás da câmera é Jared, cuidando da imagem. Estamos aqui para responder sua pergunta sobre a Bíblia. Jared sempre recebe seus e-mails e suponho que ele irá ler alguma coisa para mim agora. Eu não os leio antecipadamente, por isso que costumo ser meio lento na hora de responder, mas vamos tentar chegar a uma resposta bem rápida hoje. Qual a pergunta, Jared? Como explicar aos meus amigos ateus e agnósticos que a Bíblia contém informações históricas confiáveis? Eles dizem, por exemplo, que existem relatos semelhantes aos dela que são mais antigos. Bem, o que você precisa fazer é pedir uma referência de algum desses relatos. Vá até uma biblioteca, pegue, leia e tire suas conclusões. Anos atrás, quando eu tinha uns 16 anos de idade, comecei a pregar nas ruas e ministrava em lanchonetes, estabelecimentos hippies e no campus da faculdade. Então, eu foquei em pregar para pessoas que abraçam filosofias humanistas e estudantes de psicologia e psiquiatria. É claro que cada segmento tem um ponto de vista diferente. Mórmons, testemunhas de Jeová, católicos romanos. Um mórmon, por exemplo, me recomendaria as Tábuas Douradas de Joseph Smith. E eu tenho uma cópia do livro de Mórmon, li a coisa toda. O livro deles que não li ainda é o Pérola de Grande Valor. Eu tenho uma Bíblia Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová. Sempre que alguém mencionava algum livro antigo para mim, eu corria até uma biblioteca e conferia o material por mim mesmo, de modo que quando alguém voltasse a mencioná-lo para mim, eu pudesse saber do que a pessoa estava falando. Eu realmente fico animado quando alguém, especialmente um ateu, me diz existir algum outro livro que tenha servido de base à Bíblia. Eu digo, ei, me mostra o livro, eu quero ler. E quando eu terminar, volto para te dizer o que achei. Então eu vou, aceito o livro e leio. É isso que você precisa fazer, pois essas pessoas blefam. O que devemos fazer quando alguém executa um blefe é desafiá-lo. É uma postura insegura que faz o blefe dar certo. Além disso, você precisa também ter bons livros sobre a história da Bíblia, sobre como ela chegou até nós. E há muitos livros sobre isso, mas nem todos são bons. A maioria que eu posso recomendar são os escritos por Gale Ripplinger, como, por exemplo, o Admiração da Tua Palavra. Tem também aquele livro do Floyd Jones, não me lembro direito do nome agora, mas acho que é, qual a versão da Bíblia. Há outros também. Ao ler esses livros, você descobre que a Bíblia é extremamente autenticada até o primeiro século. Há um pedaço do livro de Mateus datado do ano 50, o que corresponde a 20 anos após a morte de Cristo. Outras porções da Bíblia também são aparadas por evidências do primeiro século, tais como cópias das mesmas. Existem fragmentos de 125 d.C. e várias citações extra-bíblicas antigas de versículos bíblicos. Por isso, é bem robusta a evidência de que a Bíblia já existia no primeiro século, de que foi completada pelos discípulos do primeiro século, e que é uma representação precisa do que eles viram e experimentaram. Então, se a Bíblia fosse algum tipo de livro autônomo, de ser enterrado das cinzas, em algum lugar, onde precisou ser traduzida exclusivamente para o nosso idioma, seria algo complicado. Mas o fato é que ela existe desde o primeiro século, e no início do segundo século, já tinha várias traduções, o que permanece até hoje. Suas palavras atravessaram vários idiomas, de modo que, se, por exemplo, a versão etíope errasse em algum ponto, ainda assim teríamos as versões siríaca, cópita e várias outras, onde as pessoas poderiam conferir a integridade do texto e identificar sua forma original. Entre os anos 50 e 70, cinco línguas preservaram a integridade da Bíblia até o presente tempo. E a King James é a única inglês que representa com precisão as línguas vernáculas da Europa. São línguas latinas, da mesma forma que o árabe representa as línguas do Oriente Médio. As traduções modernas não são, de fato, traduções, não preservam a palavra de Deus. São representações modernas feitas à base da imaginação de seus tradutores e da ganância por vendas. Mas eu não acho que você queira convencer um ateu disso. Você quer convencer um ateu de que a Bíblia, em qualquer uma de suas versões, tem profecias que se cumpriram de forma precisa. Todas elas, por exemplo, contêm a profecia sobre a cidade de Tiro, sobre como o Tiro seria destruída, como nenhuma pedra dela ficaria de pé, como seus escombros seriam varridos feito pó e lançados no mar, como a cidade nunca mais seria reconstruída, e como se tornaria um enxugadouro para redes de pesca. Trata-se de uma profecia que está sendo cumprida neste exato momento e que foi feita há mais de 2.500 anos atrás. É esse tipo de coisa que você precisa mostrar a um ateu, o cumprimento de profecias. Sugiro que você pegue o livro de Josh McDowell, chamado Evidência que Exige um Veredito. Se você quiser debater com eles, saiba que eles são muito fracos em seus argumentos e que você tem fatos a seu favor. Aprenda os fatos e pare de tropeçar por aí, ok? É tudo por hoje.